Então, gurisadinha, muito medonha, estou indo fazer a revisão de um ano da minha moto. Estou com exatamente 1.288 km rodados nessa moto aqui. Poderia rodar até 6.000 km ou um ano, né, para fazer essa segunda revisão de um ano. Só que eu tenho rodado pouco, né, a outra revisão eu fiz com 800 km, 800 e pouco. Rodei aí em torno de 400 e pouco, 500 km a mais, né. Não estou conseguindo rodar na quantia ideal de quilometragem que eu gostaria de andar, mas é isso aí. Essa revisão, a princípio, o valor de tabela dela é 50 pila ali, 40 e pouco, 50 pila. A primeira revisão de 1.000 km foi 200 e pouco, 300, não me lembro agora. Tem um vídeo aí no canal que eu falo certinho. Que daí foi um pouquinho mais cara porque daí trocaram óleo, filtro de óleo e outras coisinhas mais, né. Essa aqui agora acho que é mais um check-upzinho bem supérfluo, assim, né, porque por esse valor, né. Não deve ser muita revisão que eles vão fazer, né. Então, vou fazer essa revisãozinha. Já encomendei, vou botar também ali agora o protetor de radiador, né, gurizada. Radiador novo é mais de 7 pila, né. 7.000 reais, né. E aí tu tá andando nessas estradas que daqui a pouco voa uma pedrinha, um pneu de um carro aí. Pega no radiador aí, já foi pro saco, né. 7 pau, né. Aí é ruim, né. Aí que eu falei do protetor de radiador, aqui bem nesse trecho que eu tô passando agora, ó. Tem brita, o pessoal vem dessas ruas, bagaceira aí, sobe na faixa com brita, entendeu. E aí ontem eu tava de carro e voou uma brita dessa no parabris do carro, cara. Sorte que não trincou. Então tu imagina se voou uma porcaria de uma brita dessas aí e pega no radiador, né. Não vale a pena arriscar, né, gurizada. Então fica a dica aí como acessório, você aí que não tá muito afim de gastar com acessório, mas tá afim de botar um pra proteção aí, bota isso aí. O resto daí vai do seu gosto, né. Tem aqueles protetor de carenagem, motor e coisarada aqui, a princípio eu não vou botar. Até botaria se fosse aquele de cárter, que é pequeno por baixo ali, sabe. Também acho bom. Esse de carenagem, motor, eu penso assim, ó. Talvez eu tô errado, tá. Eu acho bacana e tal, mas não é muito meu gosto. Eu pago o seguro da moto, tá. Se eu cair com esse protetor, vai proteger um pouco e tal, mas não vai ser 100% também, né. Então o que que acontece? Daqui a pouco não compensa, né. Daqui a pouco é melhor deixar dar perda total mesmo, né. Dependendo se for uma queda forte. Do que tu proteger um pouquinho ali, gastar uma franquia e eles te recalchotar a moto, né. Então essa aqui é a rua Ramiro Barcelos de Montenegro, né, gurizada. Vou chegar aqui na Vale Cross de Montenegro. Recomendo, tá. Não ganho nada deles. Recomendo ser atendido aqui. Fui muito bem atendido quando eu comprei o consórcio. Depois em várias outras situações também. Já comentei nos vídeos aí. O preço deles também é legal. Vem aí que sai negócio. Fala com o vendedor Guilherme ali, o Polônio, ou então o Guilherme Alfa ali. Ou outro, né. Mas esses são os que eu mais conheço ali, né. Por isso que eu tô mencionando. E é isso aí, gurizada. Chegando aqui então. E depois a gente fala mais. Então, gurizada. Saindo aqui da Honda Vale Cross aqui. Revisãozinha de um ano da motoca. Vambora então. Então. E é isso aí, gurizada. Saindo da corda Honda de Montenegro. Revisão de um ano da moto. Ah, o preço da revisão é praticamente nada, né, gurizada. Tem um valorzinho mínimo ali, 40 e poucos. Que na verdade é mais pela lavagem da moto mesmo, né. E... Eu instalei o protetor de... De radiador, tá. Então a revisão e mais a instalação do protetor. Saiu 169, tá. Como eu falei... O protetor de radiador é uma coisa que eu queria ter batado há mais tempo. Na outra revisão que eu vim fazer aqui de mil quilômetros. Eles não tinham em estoque, daí por isso que eu não coloquei naquela vez, né. Então agora eles tinham e eu já aproveitei pra colocar, né. Então é isso aí. A moto tá com 1.298, gurizada. Não bateu nem 2.000 quilômetros ainda. Na minha época de moto custom eles chamavam os coxinha, né. O cara que não andava. Tinha um amigo meu lá, gurizada de São Paulo, dizia, ah, tem a coxinha. Que era os caras que tem moto e não anda, né. Mas é porque não, às vezes não dá mesmo, né, gurizada. Às vezes... Às vezes a gente não consegue sair de casa, né. Tem compromisso e coisa, né. E é isso aí, gurizada. Tem que ir onde a gente é bem tratado, né. Aqui na Honda, Montenegro, Vallecross. Me sentem em casa ali quando eu vou ali. Atendimento muito bom. Tanto na oficina pós-venda também, né. E isso é uma coisa que eu levo em consideração, né. E talvez esse seja uma coisa que talvez me evitaria comprar uma moto de uma marca dessas muito desconhecida, né. Seria a questão de comprar uma moto com um pós-venda meio duvidoso, né. Ou que não tenha concessionária por perto, né. Eu morava em Montenegro. Agora eu moro aqui em Pareci, né. Que é esse caminho que eu tô fazendo aqui. Tá. Então é pertinho, né. Então, mas se fosse pegar uma moto, né. Quem sabe um dia eu vou ter uma moto de outra marca também, né. Se eu quiser, né. Uma Cavazá. Que é uma Royal Enfield, sei lá. Tem essa questão da não ter autorizado por perto, né. Só em Caxias ou Porto Alegre, né. Daí pra fazer uma revisãozinha besta que nem essa aqui. O cara tem que fazer uma baita viagem, né. Se der a sorte de ficar ali esperando e ficar pronto, beleza, né. Mas e se o cara não consegue ficar pronto no mesmo dia por algum motivo, alguma manutenção. Ah, daí já tem que pegar ônibus, Uber, sei lá o que, né. Mas dá também, né. Vai dar vontade de cada um, né. Pra mim eu prefiro assim com uma rede próxima, né. Até Yamaha não tem mais na minha cidade. Aqui na região. Antigamente o Montenegro tinha a Honda e a Yamaha, que era a marca D-Cross, né. Na revenda que tinha o Montenegro. Também era bom atendimento. Eu tive uma Krypton, que eu revisava lá com eles. E também, atendimento muito bom também, na época, né. Mas aí não tem mais, né. Não sei por que que não tem. Valorão pegando, gurizada. Uns 40 graus. Fretando o lombo do boneco. Leitão já chega a sadra. Aqui, ó, pareci novo, gurizada. Minha cidade de moradia. Curiosidade, nada a ver. Pareci novo é porque tinha um índio da tribo Parecis do Mato Grosso, que tava dando banda aí no tempo do Guaraná com Rolha. E aí o pessoal se impressionou, né. Bah, um índiozinho Parecis, que legal. Vamos chamar esse lugar de Parecis Novo, porque o índio é pequenininho e é novinho. E é isso aí. Resumidamente, é essa a história do nome da cidade, por causa do índiozinho da tribo Parecis. E ele era novinho, então era um Parecis Novo, né. O que que acharam dessa? É, é isso aí. Então tá, gurizada, eu vou chegar já em casa, assim, ó. Valeu pra quem assistiu até aqui. Deixa o comentário, assiste os outros vídeos do canal. Se tu gosta mais de carro do que de moto, procura aí que tem um monte de vídeo rodando de estrada de vento, de urumile, de argo, de fuca, de 147, procura aí o que tu acha. Valeu, gurizada. Tchau, tchau.